Vou tirar a caixa daqui do caminho, olha. Vai daí. Não fazia o unboxing, né? Porque a gente é youtuber, né? Não sabia. Edição limitada, amigos! Não precisa ser o melhor dos melhores pra você jogar. Dá a cabeçada no like, hein? Fala aí, jogador. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Boleiro Raiz. Olha o presentinho que a Adidas mandou. Olha o tamanho da caixa, mano. Olha. Only the best for the athlete. Só o melhor pro atleta. Agora vamos falar em inglês direitinho. Only the best for the athlete. Aí, hein? Que isso, hein? Olha o tamanho da caixa, mano. Olha isso. Olha a caixa aqui. É do meu tamanho. Chegou aqui o atleta patrocinado pela Adidas, né? Vocês estão ligados, né? O Messi patrocinado pela Adidas. O Boleiro Raiz também. O Cristiano Ronaldo. É da Nike, né? Meu parceiro Tiaguinho, de Niterói. Atleta patrocinado pela Nike. Todos vão, galera. Eu que comprei, entendeu? Eu sou patrocinado, não. Mas quem sabe, se vocês estiverem assistindo aí, galera da Adidas, eu posso, talvez, aceitar um contrato aí. Vamos fazer o primeiro unboxing do canal, hein? Chuteira nova, galera. Antes de abrir aqui, eu vou contar a história. Então, rapaziada, como vocês sabem aí, cada boleiro tem a chuteira preferida, né? A minha chuteira preferida, sabe qual é? Deixa aí no comentário aí qual é a sua chuteira preferida, mano. A minha chuteira preferida é a F50 da Adidas. A Adidas da F50. Eu tive aquela que é igual do McDonald's. Aquela que é laranja e vermelha. Com aquela chuteira, eu meti muito gol lá nos Estados Unidos. Muito gol. Melhor temporada da minha vida com aquela chuteira. Aí depois eu comprei a azul, que eu tô usando aí até hoje. E aí a Adidas ficou uns anos sem lançar a F50. E aí... E aí, mano, minha chuteira abriu, mano. Minha chuteira abriu e eu fiquei... Pô, e agora? Qual chuteira que eu vou comprar, mano? A chuteira abriu no domingo. Aí eu vejo na internet que terça-feira ia lançar... Aí eu vejo no Instagram da Adidas que na terça-feira ia lançar um modelo especial, edição limitada da F50. E é o que o boleiro aqui arranjou, né? Então... Qual que é a sua chuteira preferida, mano? Vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês qual que é a minha. F50... Aquela que não pesa nada, tá ligado? Ó... Ó o unboxing aí, ó. Vamos ver. Eu queria que fosse preta, mas só tinha uma cor. Que a preta que é a raiz, né? Mas é isso aí. O cara que é a raiz, ele pode até usar chuteira de outra cor. Se liga aí, ó. Ó... Abrimos aqui. Pra cá, ó. Aqui dentro. Olha o tamanho. Agora sim, ó. Adidasinho ali. Vamos lá, ó. Vou botar a câmera posicionada aqui. Pera aí. Vou tirar a caixa daqui do caminho, ó. Pera aí. Agora sim, ó. Aqui. Adidas. Não fazia o unboxing, né? Porque a gente é youtuber, né? Não sabia. Ó. Ih, ó. 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 Limited Collection. Edição limitada, amigo. Isso aqui só ganha quem é patrocinado pela Adidas, né? Vamos lá, ó. Ih, qual será a chuteira do Moreno Raiz? Ó, vem com a mochilheta. É, ó. Primeiro lugar, né? Espero que essa chuteira me traga sorte aí. E muitos gols. Ei, unboxing bom, hein? Ó, unboxing. Ó. Ih. Caiu. Vamos lá. É pra meter a boleiragem, né? Vamos lá, hein? Ó, abre, abre. Ó, garoto. Que que é isso, hein? Essa chuteira não é muito raiz, não. É o contrário de raiz, amigo. Eu vou ter que fazer ela ficar raiz. Eu vou deixar ela suja, tá ligado? Bota a F50 aí do McDonald's. Com a F50 laranja, foi a temporada que eu fiz mais gols. Acho que eu fiz 21 gols lá nos Estados Unidos. Agora, bota a F50 azul. Com a F50 azul, eu joguei contra o Albacete da segunda divisão. E eu fiz o gol contra o Vidar Rubia da segunda B. Ou seja, os meus jogos mais importantes foram com a F50 azul. Agora, com a F50 branca, vamos ver que essa chuteira vai me trazer, amigo. Ó, chuteira branca. Ó, garoto. Esse negócio rosa aqui que tá matando, amigo. Mas é fazer o quê, né, mano? Aqui assim fica melhor. Ó, ela branca assim, ó. Tem as paradas igual ao do Jason, tá ligado? A máscara do Jason. Ela pesa só 180 gramas. É levinha, mano. Ó, bagulhinha azul aqui, ó. Deixa eu ficar pra trás aqui pra ver melhor. Edição limitada. Aí, ó. Aqui dá pra ver melhor. Rosinha, né, mano? É rosa, né, mano? É porque a gente apoia a campanha contra o câncer de mama, entendeu? Aí tá tudo bem, entendeu? E é isso aí. Não podia escolher a cor. Mas tô nem aí, garoto. Eu escolhi essa chuteira, mano, por causa do modelo. Vocês sabem que jogando bola, você tem que tá se sentindo confortável com a chuteira. Não adianta nada você pegar uma chuteira aí... Azul, fluorescente, o que for. Se ela não fica bem no pé. E essa chuteira é da melhor qualidade. É a F50 que eu queria. E ela é muito leve. Então, se Deus quiser, vamos meter muito gol nessa chuteira aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o unboxing do Bodeiro Raiz. E vamos lá, irmão. Vamos me seguir lá no Instagram também. Porque lá eu tô postando as histórias. Se Deus quiser, esse domingo vou poder jogar e estrear essa chuteira. Vocês vão ver aí no canal, já é? Tamo junto. Não se esquece da cabeçada no like. E é isso aí, irmão. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri